O que acontece quando você se sintoniza com os espíritos mais elevados? Quando você fica sintonizado com os espíritos mais elevados, é capaz que você sinta diversos benefícios como Primeiro, receber orientação espiritual e conselhos para a vida, auxiliando no seu crescimento espiritual e na tomada de decisões importantes da sua vida. Segundo, os espíritos mais elevados facilitam o seu acesso a conhecimentos mais profundos sobre diversos assuntos e expandindo a sua compreensão sobre a vida e o universo ao seu redor. Terceiro, a sintonia com os espíritos mais elevados contribui para a sua elevação espiritual, auxiliando no desenvolvimento de virtudes como amor, compaixão, paciência e humildade. Quarto, os espíritos mais elevados criam uma proteção espiritual, afastando de perto de você influências negativas e fortalecendo a sua conexão com a espiritualidade superior. Quinto, esses espíritos luminosos trazem uma sensação de paz interior e equilíbrio emocional, ajudando você a lidar melhor com os desafios da vida e a encontrar serenidade em meio às adversidades da vida.